Ganhou aqui que o Arthur e o Heitor fez quantos anos, Guilherme, que tu tá fazendo? Oito. Oito anos, maravilha, que bolão, ó. Foi eu que fiz. Agora tem que cantar os parabéns, né? Parabéns pra você, nessa tarde. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Guilherme! Deus abençoe!